E aí, o Santos, 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 meteu uma azeitona na empada do Corinthians, 1 a 0, ih, Coringão, não deu, né? Não deu. Jogo, perdeu, gol de Sacha, ah, não tem nada a ver com o Xuxa, é o Sacha, mas é o Eduardo Sacha. Com isso, Santos venceu, e o que acontece? Só venceu o Corinthians? Não, está líder, líder, líder. Pelo menos vai dormir líder até a conclusão da rodada amanhã, quinta-feira. Mas pode bater no peito e falar, passar azar para todo mundo, eu sou líder, sou líder. Santos, líder. Peixe ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras no complemento da nona rodada, mas pelo menos é líder, pode falar que é líder. E com isso, o Timão fica ali estacionado, né? Pelo meio da tabela, parado ali, um pouco ali, paralisado. Mas vamos lá, né? O Santos assumiu a liderança do Brasileirão ao vencer para o 1 a 0, o clássico, né? Do seu rival, como que o seu rival, o Corinthians, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. A vitória saiu dos pés do atacante Eduardo Sacha, que agora é artilheiro da competição com cinco gols. Santos. Com 20 pontos, o Santos agora torce um pouquinho por um tropeço do Palmeiras, né? Acho que a torcida do Santos vai torcer um só um pouquinho só, por um tropeço. É que o Palmeiras é o segundo colocado com 19 pontos. Ah, ainda tem aquela situação de um jogo, o Botafogo foi confiscado, que ele ganhou e tirou três pontos. Tem tudo isso também, é bom lembrar. E o Palmeiras vai jogar contra quem? 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 Vai cruzar os bigodes. É, o Lanterna vai aí, olha aí. Ih, Santos, vai ter que secar muito, vai ter que comprar tudo que é secador. E vão, muita gente vai roer unha. É, porque vai jogar com o Palmeiras, o líder. Não, vamos parar pra pensar, o Palmeiras, o líder, despinguetado. Tudo bem, não tá lido agora, mas de fato, mas não é de direito, ou sei lá, é de direito, ou não é de direito. Não sei, mas se tivesse um jogo do Botafogo computando, estaria líder, ok? E vai jogar com o Havaí, o Lanterna. Ah, tudo bem, jogos são 11 contra 11, tudo pode acontecer, sim. É, mas milagres não acontecem toda hora, mas não é possível. Ah, não é possível o Havaí também fazer uma boa partida e tirar pontos preciosos do Palmeiras. Muita gente vai gostar, e não é só o Santos não, né? Porque o Palmeiras tá lá em cima, então muita gente vai gostar se o Palmeiras perder pontos. Bem, com isso, então, o Corinthians permanece com 12 pontos, mas pode perder também a posição. Vai depender do fechamento da rodada. No primeiro tempo, o Santos tentou acelerar o jogo nos primeiros minutos, mas encontrou um Corinthians bem posicionado e bem menos defensivo do que na semifinais do Paulistão. O Peixe assustou em dois chutes dados por Jean Lucas, enquanto Simão, mesmo tocando bem a bola, chegou apenas em um cruzamento de Danilo Avelar, que quase enganou o goleiro Everson. Aí os Santistas cresceram, né? Quando passaram a explorar mais as laterais, aos 26 minutos, Manuel evitou a finalização de Sacha após o cruzamento da direita. Jorge, aos 38 minutos, levou perigo no cabeceiro na área. E Marinho também deu muito trabalho pela direita ao passar por Avelar e bater próximo ao gol. Aí vão para o vestiário, intervalo, descansar, tomar uma água, fazer um pipi, 15 minutos conversando, volta, segundo tempo. Vamos lá, vamos mudar. Bem, aí com isso o Santos mudou, voltou com mais velocidade, aumentou a pressão, jogando em casa, a galera tem que ganhar. É um clássico regional também, Santos e Corinthians. Então tem toda aquela rivalidade. E com isso não deixou o Corinthians jogar muito não. O gol do Peixe saiu logo aos 14 minutos, após uma boa jogada entre o Sotelo e o Jorge. Sacha finalizou forte no canto esquerdo do goleiro Walter e abriu o placar. E esse placar levou até o final, não é isso? A desvantagem obrigou o Carilli a mexer no ataque, com a entrada de Everaldo na vaga de Jadson e Gustavo no lugar de Ramiro. Mas não adiantou nada, 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 nada. Só tocou 6 por meia dúzia e não adiantou nada. E o Timão parou na marcação e nem sequer criou chances para empatar. O Carilli mexeu daqui, mexeu dali, toca jogador, fala, muda a tática, técnica, mas nada, 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 não aconteceu nada. Sacha ainda carimbou a trave e o Leedsfield da entrada da área já não desacresce, porque você poderia ter tomado o segundo pepino na tua salada, Corinthians. Foi sorte, ok? Bem, o técnico está lá para isso, tentar mexer, para tentar mudar a cara da equipe, perdendo e ter que tentar fazer alguma coisa. E o técnico do Corinthians, o Carilli, precisou ser contido por alguns jogadores, depois de se desentender com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, ao final do jogo. Após a derrota da Vila Belmiro, o técnico do Timão foi reclamar de impedimento mal marcado de Gusta Gol, e com isso levou o cartão amarelo. Então, próximo jogo agora, com a paralisação da Copa América, parou tudo agora. Então, ó, Santos vai descansar, o Corinthians vai descansar, e com isso, o Santos e o Corinthians só voltam a jogar em julho. O Timão vai receber o CSA dia 14 de julho na Arena, e o Peixe vai visitar o Bahia no mesmo dia em Salvador. Os horários ainda não foram determinados pela CBF, somente os dias. Então, tá ali, né? Um jogo em que o Santos dominou, poder ter saído com 2x0, o Carilli tentou mexer, mexe daqui, mexe dali, mas não conseguiu, e o seu rival Santos ganhou 1x0, e com isso assume a ponta da tabela, pelo menos, hoje, quarta até quinta, antes dos jogos, o líder é o Santos. E ele vai torcer desesperadamente para que o Palmeiras não ganhe. Até mesmo se empatar, o Palmeiras passa, porque aí o critério vai para o saldo de gols. E o Palmeiras está com um excelente saldo de gols. Tem 3 saldos de gols, e o Santos tem somente 5. Então tá aí, uma coisa assim, muita gente vai torcer contra o Palmeiras, e tem que ser, senão ele despinguela lá pra cima, aí perde a graça o campeonato, né? Bom, então parabéns ao Santos, aí que conseguiu uma vitória, né? Não foi bem suada, foi até razoavelmente tranquila. Mas deu trabalho, tem que dar trabalho. Nada, nada que a gente tenha para conquistar vem fácil, ok? Nem jogar na Mega Sena é fácil, porque o que tu gasta de dinheiro pra conseguir ganhar alguma coisa, quando ganha nem paga o investimento. Porque ganhar a Mega é raro alguém ganhar, tá? Então a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, ok? Valeu, galera! E aí